Eu comprei praticamente todos os refrigerantes que tem no Brasil, Coca-Cola, mas mano, aqui está meu arsenal do que eu vou experimentar hoje. Então tem coisas mais aleatórias, tipo Itubaína, Fanta Guaraná, isso eu quero saber o gosto, tá? Acho que tem no total 15 refrigerantes aqui, e eu vou dar nota pra todos eles. Infelizmente eu não arranjei Dolly, porque o Dolly só vende de 3 a 5 litros, tá ligado? E nem refrigerantes regionais, tipo Guaraná Jesus, não consegui encontrar isso. Podia ter comprado na internet, né? Foi só preguiça. E vamos começar sem erro pelo clássico, só queria deixar um disclaimer aqui. A Coca-Cola de lata é muito mais gostosa que qualquer outra, que é de vidro, que é de garrafa, a de plástico é a pior de todas. Mas foi muito barato, mano, acho que eu gastei uns 20 reais juntando todos os refrigerantes que eu comprei. Escute o barulhinho. É, foi meio broxante esse barulho, não foi muito bom. Então vamos experimentar a Coca-Cola pra dentro. Cara, gaseificação perfeita, gosto, excelente. Coca-Cola, cara, não tem como bater nela. Ela é a melhor de todas, não tem condição. Então eu já vou pegar a Coca e arrastar pro S. Vamos dar um nome pras categorias aqui. 10 de 10. A segunda vai ser bom. Depois, mais ou menos. Ruim. E a última, morte líquida. Meu Deus, líquida. Líquida. Será que algum vai cair nessa categoria? Duvido. Agora, continuando aqui, eu não sei se eu faço os clássicos, pego o Guaraná agora ou se eu vou pra Coca... É, eu acho melhor. Coca sem açúcar. Mano do céu, acho que eu bebi uma vez ou outra. Não fui um grande fã. Vamos ver. Tem que abrir do lado do microfone todos pra ver se tem gás, né? E teve. Não tanto quanto a Coca normal, tá? Mas tem um certo gászinho aqui. Vamos mandar pra dentro. Coca sem açúcar. Mano, o cheiro não é de Coca. Esse é o pior de tudo. Não é o meu refrigerante. Nossa, que bosta, velho. Ela tem duas das três qualidades da Coca. Ela tá geladinha, que é uma boa qualidade. E ela tem até que bastante gás. Mas o gosto não tem nada a ver com Coca. Ele tem um gosto de remédio no final, mano. Bem esquisitão. Tipo, não vou falar que é a pior coisa do mundo. Não vou ser fresco, mas... Coca zero. Deixa no mais ou menos. Não, acho que eu não aguentaria tomar uma garrafa inteira dessa. Uma lata, então é ruim. É ruim, mano. Coca, você pode me mandar 10 litros que eu tomo. Essa aqui, não. Seguindo nos refrigerantes de cola, a gente tem a galera da Pepsi. E Pepsi Twist. Não esqueçam dela, que também já era pra ter sido esquecida, mas não foi. Já tô sentindo que eu vou passar mal com esse vídeo, tá? Vamos começar na Pepsi normal. Tinha uma época, detalhe, da minha vida, que eu substituí a Coca pela Pepsi. Eu era o único cara que chegava no restaurante e falava... Moço, tem Pepsi dele. Só tem Coca, pode ser. Deu putz. Eu sou o cara que gosta de Pepsi, mas durou tipo uns 3 anos da minha vida isso. Vamos ver se eu ainda lembro do gosto. Hum. Tem o mesmo gosto de sempre. É um gosto de Pepsi. Não é horrível, mas não é bom, cara. Clássico, não tem nada a ver com a Coca, né? Apesar dos dois serem refrigerantes de cola, a Pepsi tem um gosto muito mais... Como é que eu vou... Cara, eu não sei. Não tem palavras pra definir. Eu só vou dar uma nota. E claramente é inferior à Coca. Vamos tacar a Beppes aqui pro mais ou menos. Acho que hoje em dia eu tô no mais ou menos com ela. Beppes preta sem açúcar, de baixa caloria. Contém adoçante. Vamos ver. Ah, essa aqui tava dura, hein? Se a Pepsi normal já é mais ou menos... Imagina a Pepsi sem açúcar. Vamos lá. Nossa, que bosta. Eu ia falar, o gosto é muito parecido com o da Pepsi. Tá, até foi pelo primeiro ou segundo, mas acho porque eu ainda tava com Pepsi na minha língua. Nossa, mano. Assim, se a Coca Zero tem gosto de remédio, a Pepsi normal já tem esse gosto de remédio. Essa aqui ela amplifica... Nossa senhora, isso aqui é morte líquida. Certe... Tem alguém que compra Pepsi Zero? Sério, deixa nos comentários, por favor. A única pessoa que tá financiando a existência desse refrigerante. Porque eu não acho que ninguém compre isso. Pepsi Zero, morte líquida, na certa. Nossa, que horror, velho. E agora a Beppes Twist. Anos 2000, Pepsi Twist fazendo o maior sucesso, propagando os limãozinhos. Era legal. Vamos ver aqui se continua a bosta que sempre foi. Desculpa, mano. Era ruim a Pepsi Twist. Cheiro a limãozado. É literalmente isso. Se você pegasse uma Pepsi e espremesse um limão, né? Essa era a ideia dos caras. E o gosto é exatamente esse. Olha, eu vou te falar que por causa de nostalgia, talvez eu ache o gosto da Pepsi Twist um pouco melhor do que a Pepsi normal. Hum, não é horrível. Esse limãozinho, no fundo, ele dá uma quebra. Ele é até que interessante. Eu diria que ele é mais parecido com uma Pepsi com laranja do que Pepsi com limão. Não é tão ácido assim. Até porque o refrigerante em si já é ácido pra caceta, né? Pepsi Twist, eu colocaria um acima do... Ó, pô, a lista tá boa, velho. Foi um em cada posição até agora. Ah, tem mais nada de cola? Então vamos pros Guaranás. Guaraná Antártida. Esse é clássico também. Vou abrir aqui. Opa, esse aqui foi um do mais... O mais gasoso até agora, com certeza. Mano, tá... Ó, a fumacinha saindo aqui. Isso que eu tirei todo da geladeira, tá? Então quanto mais longe ele tiver do início do vídeo, mais ele perdeu o gelo. Mas vai ser rapidinho. Hum, cara, Guaraná é bom demais, hein? Parabéns pra John Guaraná, inventor do Guaraná, porque isso aqui é uma delícia. Hum, nossa, muito bom. S, Guaraná Antártica, com certeza S, junto com a Coca-Cola. Não é à toa, né, que eles são os clássicos. Não tem erro você comprar. Tipo assim, ninguém vai no supermercado e compra Dolly feliz, tá ligado? Você compra Dolly por necessidade. Agora, Guaraná e Coca, do Antártica, tá? Você compra por alegria. Vamos ver agora o que fizeram com o Guaraná quando colocaram a tag zero nele. O que que se tornou? Vamos ver. Bem gasoso também. Ele tem uma certa gasezidade que os outros não têm. Interessante, ó. Saindo aqui em cima a fumacinha. Legal. Vamos ver o zero. Hum, até agora é Guaraná. Bicho, interessante. Olha, é gostosinho. Tipo, ele não é tão gostoso, ele não é uma explosão de sabores igual o Guaraná Antártica. Mas ele é gostosinho. Pô, legal, mano. Se tu não quer ganhar peso, Guaraná zero pra você. Claro, você vai ganhar várias outras doenças, né? Mas peso não vai ser um problema. Tem um Guaraná zero aqui? Não tem o zero, então acho que eu vou tacar a Dolly no lugar. Vou tacar o H2O aqui. Vou deixar no bom. Gostei, gostei do Guaraná sem açúcar. Agora, falando em doença, a gente tem o Guaraná Coate famoso por causar uma certa doença aí. Que era tudo mentira no final de contas. Mas quem recebeu esse e-mail quando tinha 9 anos de idade nunca mais tomou Coate. Que é o meu caso. Então vamos ver como é que tá o Coate hoje em dia. Não achei garrafinha deles, vai ter que ser a lata. E eu espero que não seja ruim porque seria uma pena ter que jogar tudo isso por baixo do ralo. Vamos ver, Guaraná Coate. Hum. Uou. Cara, ele pode causar doença. Mas a maior doença é que ele causa a felicidade. Que bagulho bom. Hum. Interessantíssimo o Guaraná Coate. Uou. Eu vou colocar ele junto com o Guaraná Antártica. 10 de 10. Os caras acertaram. Pô, parabéns, Coate. E agora o mais alternativo dos Guaranás. Fanta Guaraná. Também. Um que ninguém compra de propósito, tá? Você compra porque não tem o Antártica. Não tem porquê. Show, ele não é mais barato. Será que ele é melhor? Vamos ver aqui. Por que isso tava no supermercado, tá ligado? Nossa, tô arrotando tudo. Foi mal. Vamos ver aqui a Fanta Guaraná. Qual é o gosto? Cara, tem um gosto de Fanta Uva. Essa desgra... Meu Deus do céu. Que interessante. É tipo como se tu pegasse o Guaraná Antártica e misturasse com um pouco de Fanta Uva. Ele tem um quezão de Fanta Uva. Hum. Bizarro. Ele tem gosto de Fanta mesmo. Fanta Uva mesmo. Cara, isso aqui é Fanta Uva. Desculpa. Não é Fanta Guaraná. É o mesmo gosto. Mas é bom. Então, vou ter que dar uma nota boa pra eles. Tipo assim, não tá na tier máxima. Mas eu diria que tá aqui... Esse aqui é Fanta Melão. Bom, é Fanta Verde. Ah, tem aqui Guaraná. Fanta Guaraná. Eu diria que tá no bom. A Pepsi me decepcionou bastante. Eu queria ter gostado dela, sinceramente. Passei minha infância bebendo Pepsi, mas é. Acho que eu enjoei mesmo. Quem sabe outro dia eu volto a gostar de Pepsi, né? Já que a gente tá na vibe da Fanta Uva, por que não? A própria Fanta Uva também teve que ser de latinha. Mano, latinha é bem melhor, né? Talvez por isso que eu gostei do Quatt. Hum, que delícia. Fanta Uva. Vamos, Nelson. Bom, é como se fosse a Fanta Guaraná, só que mil vezes melhor. Com gosto exato de Fanta Uva, tá ligado? A Fanta Guaraná, então, experimentando agora a Fanta Uva, é como se tu pegasse a Fanta Uva, misturasse com 100ml de Guaraná, pouquinho, e depois tacasse água e diluísse. Ele tem um gosto bem diluidão. Esse aqui não. Sabor insano, Fanta Uva. Cara, parabéns. Tinha uma época também que eu era da Fanta Uva, depois só pedia Fanta Laranja, a gente vai chegar nela também. 10 de 10 Fanta Uva, não decepcionou. Então, vamos pra Laranja, clássica da clássica. Fanta é conhecida por ser a Fanta Laranja. A palavra já é composta aí. Vamos ver. Ah, bastante gases. E eu vou mandar pra dentro. Hum, é muito mais ácido do que eu lembrava. É pior do que eu lembrava. Tem gosto de festa de criança isso aqui. Talvez por associação mental, né? Mas, cara, eu não sei se é bom. Tipo, eu já tô almoçado, eu não tô com fome agora. E acho que é um momento bom pra gravar um vídeo que você tá comendo, né? Porque você não pode ser levado pela fome. Então, nesse momento, eu diria que a Fanta Uva me surpreendeu mais do que a Fanta Laranja. Não que ela seja ruim, mas eu acho que ela não chega a ser 10 de 10. Eu vou tacar a Fanta Laranja aqui no bom. Que é azar que a gente deu que os três primeiros refrigerantes que a gente tomou eram horríveis, né? Depois a coisa ficou boa. Mas, sempre pode piorar, porque a gente tem aqui Sukita. A Fanta Fake, mano. Vamos ver se Sukita é tão ruim quanto eu lembro. Ah, sem gás nenhum essa Sukita. Teve aquela zoada da tampa, né? Que, pô, já mostra aí a qualidade do produto. Desgrupo. Olha, isso é horrível quando acontece. E vamos de Sukita. Hum, é ruim, hein? Cara, pega todas as piores qualidades da Fanta Laranja. É o que tem na Sukita. Sem nenhuma qualidade boa. Parece um suco de maracujá. Muito ácido. O que mistura? Alguma coisa de laranja misturada. Mas tem mais gosto de maracujá do que, tipo, um maracujá bem sintético mesmo, tá ligado? Estranho. Eu não vou ler os ingredientes porque eu prefiro não ficar sabendo. É, a Sukita... Assim, não é a morte líquida. Mas... Ah, eu coloquei a Fanta Maracujá no bom. A gente vai ter que usar a Fanta Laranja no lugar da Sukita porque não colocaram a Sukita aqui. Ai, bicho, acho que eu colocaria no ruim só. Eu não gostaria de ter que tomar uma garrafinha inteira dessa parada. Não... É, assim... Se fosse médio, eu até falaria... Até dava pra tomar uma garrafa inteira. Esse não dá. Agora, Sprite. Uma bebida um tanto de adulto. Acho que criança não bebe Sprite, né? Usada muito pra misturar com bebidas alcoólicas, né? Então, vamos abrir a Sprite. Pegar um whisky. Não, tô tirando. Esse só é Sprite mesmo. E bora pra dentro. Hum... Não. Como refrigerante... Assim, eu entendo que ela tenta ir pra um paladar mais adulto, mais água tônica, né? Um negócio mais limonada. Tipo, não é horrível, horrível. Mas, como refrigerante, ele não tem a diversão que um refrigerante traz, tá ligado? Sem graça. Sem doce. Estranho. Não... Não curti a Sprite, não, velho. Não nesse momento. Sprite, você vai... Pfff... No ruim. Cara, é tipo neutro. Acho que ela tá mais pra neutro, mais ou menos. Eu tomaria inteira sem problema, mas... Não com felicidade. E agora, pra finalizar. Itubaína. Eu não sei se eu jamais tomei isso na minha vida, mas eu sei que é meio famosinha. Será que eu consigo abrir essa garrafa só na camiseta, mesmo sem usar um abridor, mano? Ah, abri fácil pra gaceta. Já saiu. Ó. Mano, ela tá saindo... Ô, uma fumaceira aqui. A bebida do Bob Marley. Vamos botar pra dentro Itubaína. Hum. Uou. Ela ficou um pouco quente, tá? Eu devia ter tomado ela como primeira. Talvez por ser garrafa de vidro. Gosto bem interessante. Muito doce. Bem doção mesmo. Mas eu não consigo parar de beber. É sério mesmo, velho. Hum. Gosto meio de Guaraviton. Da hora. Eu gostei da Itubaína. Tem aqui ela? Tem a Itubaína. Tinha latinha? Ah, no mercado não tinha. Pô, 10 de 10 a Itubaína. Parabéns. E eu bebi todos que eu comprei. Ficou faltando a Dolly. Ficou faltando o Guaraná Jesus. Que eu ainda tenho curiosidade de comprar. Experimentar. Mas fica pra outro vídeo. Quem sabe eu faço um só de refrigerantes alternativos, né? Tipo a Suquita. Já foi um alternativo. Itubaína, talvez. Meio alternativo, né? Mas enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.